A nossa série, o SOS ODS, hoje, na primeira sessão, vai falar sobre por que é importante uma alimentação saudável no sentido ayurvédico, o que o acne tem a ver com isso. A gente vai falar um pouco ainda nessa parte A da sessão, o que que é a água reduzida e como isso ajuda você a cuidar do seu sistema imunológico de uma maneira bastante simples, fácil e barata, mesmo você sendo gestante e etc. A gente já vai falar do que é a Agni Namastê. Por que que é importante a gente cuidar do nosso sistema imunológico como um todo e não só da ideia de comer frutas e comer saudável? Bom, essa parte do Ayurveda tem a ver com o conceito de Agni, que é o pro Ayurveda não importa o que você está comendo em si, importa se o teu metabolismo está dando conta de transformar aquilo em você. E dado o contexto que essa live é direcionada principalmente para o público brasileiro que está em março, que está indo para o outono, pessoal de São Paulo, etc. Comer fruta crua não é uma boa ideia, porque dentro da perspectiva do Ayurveda a gente está num período que a gente vai chamar de Valá de outono, um período de Valá que a gente chama de agravamento de Vata e que nesse período coisas cruas, mesmo sendo frutas, no geral não são bem digeridas pelo corpo. Água de coco, por exemplo, não necessariamente é uma coisa saudável para você. E nesse momento está chegando a hora da gente falar um pouco da questão da água reduzida. tem outros vídeos sobre isso, a gente vai basicamente propor para vocês uma dica para vocês experimentarem. Hoje, assim que terminar a live, ou se quiser vai lá na cozinha e começa a ferver aquilo, porque vai dar tempo, você põe algo em torno de meio litro de água ou um litro de água, dois copos, numa panela que de preferência não seja de alumínio. Mas se só tiver de alumínio, ok. E você põe ela para ferir. Ok? Essa água, na perspectiva do Ayurveda, ela está sendo reorganizada, as moléculas estão fazendo com que aquela água se torne mais ativa no sistema, no sentido de mandar uma mensagem para o nosso corpo, reorganizar a estrutura do nosso corpo de forma que ele fique com o metabolismo mais acelerado. Então, ela é uma... como é que é o nome daquilo? É feito... o que é que o pessoal usa para emandecer? Como é aquele termo? Catabólico. Não é catabólico. É termogênico. É uma água termogênica, ok? Que nem o gengibre, etc. Nessa água não precisa ter nada além de água, porque essa ingestante pode tomar, um bebê pode tomar, todo mundo pode meio que tomar. Essa água reduzida, ela é praticamente, digamos assim, uma coisa sem contraindicações, na medida em que algo é possível de ser isso. Então, você deixa ela fervendo e no olhômetro ali, pá, você tipo, ferveu aí, 108 presente, galera. Aê, nosso recorde! Então, você deixa ela fervendo, reduz a metade. E aí você toma ela na próxima uma, duas horas depois que você tomou. Se você terminou de reduzir e não tomou nessa uma, duas horas, não tem problema. Não precisa jogar ela fora. Você põe mais água ali e você ferve ela de novo e você toma ela desconsiderando que aquela já tinha sido reduzida, porque a ideia é que nem você pega um baralho e a organiza na mesa e depois chega alguém e desarruma. O fato de você ter organizado ela como água fervida, num primeiro momento, não quer dizer que ela vai ficar para todos sempre sendo aquilo. Então, ao acordar principalmente, isso é muito importante, ao acordar nas primeiras uma, duas horas de que você acordou, meio que não importa se é teu avô, meio que não importa se é teu filho, meio que não importa se é teu cachorro, não precisa. Mas pode dar água reduzida para o cachorro também não ter gruelo. Desde que não esteja quente, ok? Para as pessoas que estão se sentindo que está confortável tomar ela quente, pode tomar ela quente na temperatura que for confortável, não precisa ser pelando. Para as pessoas que estão se sentindo desconfortável, estão morando no Nordeste, está maior calor, etc. Ah, isso é um aviso geral à nação. A gente atualmente mora em Tibau do Sul. A gente não mora mais no Rio de Janeiro, nem em Ubatuba. Bom, passado esse informe, a água reduzida, o último vídeo que a gente tem do canal disso foi gravado em Ubatuba, a gente está chamando de água medicada. Nesse sentido de que, da mesma forma em que a madeira, o grafite e o diamante é tudo carbono, mas a organização molecular deles faz com que uma coisa seja completamente diferente da outra, a água reduzida, ela é muito boa para ajudar o nosso metabolismo, o nosso acne a ficar mais ativado. E, se você de manhã não está com fome, você não precisa comer. A gente, no nosso curso do Ashwain e Ayurveda, não sei se vocês estão vendo as nossas publicações, a gente está publicando cada dia um vídeo de 2, 3 minutos que vocês falam sobre isso. Esse é um dos pontos muito importantes do Ayurveda. Você só deve comer de manhã. Se você realmente tem fome, fome daquele tipo de que você fica de mau humor, fome daquele tipo de que a tua pressão baixa, fome daquele tipo de que você sente calor na tua barriga, etc. Senão, você só fica tomando água fervida, reduzida a metade. E aí tem outros conceitos, que ao longo das outras sessões a gente vai falar, que é para que serve mais um chá de gengibre, para que serve mais um chá de canela, porque no Ayurveda um cházinho de canela e um cházinho de gengibre pode ser muito diferente uma coisa da outra. Então, a primeira dica de hoje é a água reduzida. Tomar isso pode ser qualquer hora do dia. Digamos assim, desde que você esteja com sede. Não precisa ficar se empanturrando de água reduzida. Não é essa a ideia. Você manter um jejum matinal até o teu nível de fome. Se for 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã. De manhã é só comer, se você estiver realmente com fome. Se não, só almoçar também não tem o menor problema. E o que é uma alimentação saudável, para a gente dar uma fechada? Uma pergunta sobre isso. Uma pessoa de Vitória falou, aqui está quente. Está quente em Vitória. Eu como fruta cozida? Explica melhor. Então, se você está em Vitória, se você está em Brasília, se você está ali para cima do Rio de Janeiro, etc. E o frio não está te incomodando, atenção para a definição. Se o frio não te incomoda, você pode, numa boa, comer frutas que não estejam cozidas. Mas, ainda assim, se o frio não estiver te incomodando e você sentir que você está se digerindo melhor, está caindo mais gostoso a fruta cozida, não tem problema. Ok? Mas não é obrigatório que todo mundo no Brasil, se a pessoa está em Manaus, ela tem que comer fruta cozida. A ideia não é essa. É, diante do frio, frio te incomodando, você sente que uma alimentação cozida, não só fruta, cenoura, beterraba, tudo cru. A ideia, isso é uma regra geral. Se o quente te incomoda, vai mais para o cru. Se o frio te incomoda, vai mais para o cozido. Isso depende bastante das situações, como a gente está fazendo essa Live 20 de Março. A gente está falando mais do... Eu acho que o ponto do que é uma alimentação saudável é você considerar que, para o Ayurveda, a alimentação saudável depende para quem, onde, como e quando. O Thiago usou o exemplo da fruta cozida, mas acho que o ponto central é que, quando você lê por aí, tipo, alimentação saudável, você parar, respirar e, pelo menos no Ayurveda, você ver o que é isso para você, onde você está, a estação que você está. Porque a gente vem de uma cultura que comer saudável é comer salada, é comer fruta, é comer integral. E, às vezes, a pessoa não está com águia de preço. E... Por que que é uma água reduzida? Você não falou. Você só falou que ela é. Então, a água reduzida, ela ajuda o nosso sistema a estar com o metabolismo mais ativado. Porque, dentro da perspectiva do Ayurveda, é como, por exemplo assim, a gente tem um jardim aqui na casa. Se o jardineiro vem de quando e nunca aqui... Ah, outro dia nasceu uma ortiga e eu encostei o dedo aqui. Vamos ver se dá para mostrar o dedo, mais ou menos. E aí, nossa cara, que perreiro é ter uma ortiga no seu jardim. A ideia é que, quando você está tomando essa água reduzida, você está ajudando o seu sistema imunológico, no nosso caso, jardineiro, a passar meio que ali todo dia e ajudar você a tirar aqueles fatores patogênicos que estão boiando no seu sistema. Música 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 Música